um negócio que eu vou ter que retirar a placa de captura e colocá-la novamente tudo bem isso é bem rápido já voltou já era é isso o pior que hoje está corrente eu mano estamos batendo 52 caímos para 30 voltamos para 40 agora estamos 46 inscritos e o dinheiro não caiu velho e não faltando muito ainda mais um olhinho estou bêbado salve seu hervaldo padrão né queria um amigo senta aí pô senta aí pô vamos ver o clayton aqui vamos vamos trocar ideia como é que você tá meu querido tudo bem esse clayton aqui é um sapeca é um menino sapeca né estou bêbado e chapada nada menos esperado que você nada menos esperado do que isso de você não espero menos não sei como é que está a qualidade de a m 15 a da da imagem mesmo e que bom você tá bêbado e chapado mano fico feliz que 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 queHS Eu amo essa franquia? Ah, agora o Fire Bomb é demais, né, velho? Você é louco. Eu não quero matar, eu quero chutar eles. Tem um troféu que é chutar 50 cachorros. Estou falando que é legal chutar cachorro não, caralho. Estou falando que é... Tem que fazer o bagulho, pô. Mano, o Thor Gordão... Caralho, o Thor Gordão ficou muito bom, velho. Na moral, ficou bom demais. Sério, ficou muito bom o Thor Gordão, velho. Me senti representado 100%, mano. Caralho. Pega aí no bagulho, caralho. Mano, o Thor Gordão ficou muito brabo. Exatamente, mano. O meu medo também era os caras fazerem um Thor igual o da Marvel, tá ligado? Não, os caras colocaram o cara mais brabo que dava pra botar, tá ligado? Mano, nossa. O Thor ficou pogue, mano. Não, mano. O mais brabo que dava pra colocar, os caras colocaram. Dá pra sentir o cheiro de cerveja. Tô com medo... E sim, ainda bem que não vem igual o da Marvel. Ah, não. Vamos jogar sim, claro. Obviamente a gente vai jogar ele, cara. Kratos? Obviamente a gente ainda vai jogar o outro que tá aqui, ó. Ele vai jogar isso na live pra esquenta. Ele vai jogar isso aqui pra esquentar, aí depois a gente vai jogar o outro. Nossa, delicioso demais. Vamos jogar, vamos jogar tudo. Kratos, por favor. Preciso que me libertes. Essa toplagem é muito boa, velho. Não sou uma criança, Kratos. Toma, só sapeco, filho. O Cleiton é muito brabo, velho. Eu não sei se dá pra gente zerar hoje, mas eu acho que dá. Eu acho que dá pra zerar hoje. Até umas seis da manhã, eu acho que a gente consegue zerar. Eu acho que dá pra gente zerar. Ó, Kratos. Cara, o que eu acho mais incrível nessa franquia é que pra mim foi uma... Crescente de lançamentos. Um melhor que o outro e jogabilidade, história e tudo. Isso é verdade, né? Foi uma era de game muito boa, né? Todos esses lançamentos de época, né? Porque God of War teve concorrência com Assassin's Creed, tá ligado? Foi da hora mesmo. Concordo plenamente, cara. Foi uma era muito boa dos jogos, tá ligado? Esqueci nada, eu acho. Não, passei. Vou tentar não salvar mais, cara. Vou salvar só quando for... Quando for a hora do... Deu que fechar. Sinto que vou tá falando pros meus filhos como meu tio falava pra mim dos jogos na época da juventude dele. Boa fé, mano. Boa fé. O pior é que o meu tio, meu tio, ele é chapadaço de videogame, tá ligado? Ele é viciado de videogame. E, mano, isso aqui pra ele... Tudo que eu conheço assim, tá ligado? O que eu sei de hoje em dia. Sobre isso, foi ele que me ensinou, tá ligado? O jogo, ele que me deu um bastante jogos, tá ligado? Mano, pior que aqui... Tem que arrancar... Cabeça por cabeça, né, mano? Essa parte é foda. Ô, desgrama, é o outro. Vai ser foda mesmo falar de GTA. Mano, San Andreas. GTA Cooperativo. Nossa senhora. Vai ser foda. Tá no difícil. Porque não dá pra começar no mais difícil de todos. Aí tá no difícil. Aí depois que a gente zerar... Se o povo gostar, a gente pega e faz o... Pega todos os troféus. Mas tá no mais difícil possível. Aqui a gente não joga... Nenhum jogo não faz, tá ligado? Salve, Marujão. Salve, Marujão. Muito obrigado pela sua raid, cara. E aí, como é que você tá, mano? Muito obrigado por escolher a nossa live aí, mano. Porra, brigadão mesmo de coração. Brigadão mesmo. Vou até acender um cigarro pra comemorar aqui, mano. Só pra bronzear o pulmão aqui. Como é que vocês estão, rapaziada? Bota o ferro, mano. É isso mesmo aqui. Nada no fácil. Fácil é para os fracos. Não teve notifar e não sei porquê. A cena ainda tá bugando. É. Boa noite, boa noite, meu querido. Como é que você tá, mano? Certo. Só no modo história ou no superfácil? Aí sim. Não, a gente tá no... Tamo tirando uma pira aqui no... No modo difícil, né? Porque não dá pra jogar no mais difícil de todos, infelizmente. Uma hora e pouco ainda. Então tem bastante pra sofrer ainda. Tava lá no Resident 2 lá, mano. Beleza. Beleza, amequim. Ô, gordão. Mas, na moral, fico até na pira pra ter filho. Só pra contar pra eles a evolução dos co-op no GTA. Maneiro, né, velho? Maneiro, maneiro. Tem que ser, né, ô, Marujão? Tem que ser no hardcore, velho. Não tem jeito, mano. Eu queria saber se minha câmera tá certinha aqui. Tá, né? Eu tô sem o feedback. Tá pô, Gidália. Morri no último boss, eu tô jogando pra pegar esse mais. Então só pode ter três saves o jogo todo. Tô ligado, tô ligado. Isso aí é a desgraça na vida das pessoas, velho. A vida já é hardcore, mano. Tem que jogar pra relaxar. Pois é, né? Pior que é verdade. A vida já é meio... Ok. É, rapaziada. Não chutem cachorros, viu? Não é uma coisa legal. É porque aqui tem um troféu de você chutar 50 cachorros. Exatamente, mano. Tem que jogar... Eu gosto de jogar no difícil exatamente por isso. Tá ligado? Pra mostrar que a parada aqui é diferenciada. Mas isso é verdade. A vida já é uma bosta, né, mano? Não, mas o God of War passa, né, rapaziada? Pô, o God of War passa, né? Dá pra jogar no difícil ali. Não é... Hacking Slashzinho é só sentar o cacete, né, mano? É gostoso exatamente por isso. Porque aqui você só precisa sentar o farrafo nos caras, velho. É só sentar o sarrafo e... E dá-lhe boa. Bem-vindo, espartano. Entra. Esta casa é rua. Esta vez não sairás daqui. Ah, é mesmo? Estou de zoa. Eu joguei estes... Tudo no modo difícil mesmo. Mas o modo deus é foda mesmo. É, eu tenho que concordar que é foda mesmo. Concordando, Shaolin Monks. Curto Mortal Kombat? Curto. Shaolin Monks. De longe, meu preferido. Aquele copy. Puta que... Não, Shaolin Monks tem um copy maravilhoso, né? Mas o que eu... O meu mais gosto... O que eu mais gosto é o... Armagedon. Né? Mas é porque é o que eu mais joguei, tá ligado? Provavelmente é o que eu gosto mais porque foi o que eu mais joguei. Eu não tive a oportunidade de jogar os outros ainda, tá ligado? Dá pra passar por trás? Dá. Então eu tô fazendo cagada aqui. Armagedon é muito bom, né, véi? Ô... Morajão, brigadão, viu, mano? Brigadão mesmo, brigadão mesmo, véi. Valeu mesmo por escolher a nossa live aí, véi. Ô, segura essa merda aí, véi. É nóis, é nóis. É nóis, é nóis sempre, véi. Pô, fortalece pra caralho. A gameplay toda desse jogo tá fresquinha na minha cabeça, porque minha namorada... Acabou de zerar ele, mano. A outra namorada tá rapazada, né, ou não? Nem eu também. Aí é foda. Ah, os caras... É que nem tu sabe a nada do somor de que talvez o God of War vai vir no PC, né? Meu... Ah, é. Não sabe, não. Mas, nada, o próximo Hard News, tá? Vai ter a notícia lá. Já vou passar pra vocês de antemão. O próximo God of War vai sair... É, o God of War 2018, na real. É, o God of War 2018 vai sair pra PC, mano. Então, quem não teve oportunidade de jogá-lo, prepara aí o dinheiro aí pra desembolsar aí, porque a Sony é mercenária. Mas, prepara aí, porque vai vir coisa boa. Pô, tem que desembolsar dessa que top, né, mano? Não tem jeito, tá ligado? Tá bom, mano. Ô, desgrana. Quando a gente ficar rico, a gente vai sortar um PC Gamer na live, né, velho? Quando a gente ficar rico, o PC Gamer na live, com certeza, velho. Sem pensar, sem pensar. É só pra tudo. O Caio vai ganhar, mas é sem pensar, tá ligado? Tem que lançar um PCzinho pro Caio, né, mano? Pra poder sair do LOL, velho. Mas qual a tua opinião crítica sobre isso, Gordão? Por que lançar justamente pra console se vão lançar pro PC depois? Então, é... É uma utopia dos jogos, né? Na verdade, todos esses exclusivos saírem pra outras plataformas. Porque quando a gente se limita a um console só, a empresa, ela se beneficia muito, tá ligado? Porque pessoas vão comprar a Playstation... Deixa eu terminar, pô! A rapaziada tá craqueando o jogo pra baixar o emulador no PC, hein? Então, falou, mano, se os caras baixam o emulador no PC, bora lançar pra essa merda logo, vai se fuder. Pronto. Agora eu não quero falar mais. O dia que o console vai acabar, capaz dessa é a última gente. Será? Eu sei que os caras fizeram um bagulho muito brabo, né? Porque o Playstation 5, por exemplo, ele tem um... Um SSD que não... Essa tecnologia não existe pra console. Pra PC, tá ligado? Mano, os caras... Bagulho de doido. Bagulho de doido mesmo. Não acaba, porque tem muito jogador casual que ainda joga em console, tá ligado? Isso é verdade. É que no nosso meio, a gente tá acostumado muito com o PC, mano. Mas é muito jogador casual que joga em console. Persephone, a rainha do mundo dos mortos, esposa de Hades. Eu entendi seu ponto, apesar do maluco ter cortado. Mas então, é porque é tipo assim, cara. A empresa se beneficia muito, porque... Porque se a gente colocar na mesa, em relação de exclusivos, a Sony tá na frente. De todo mundo, né? E... Tipo assim... É difícil você, a pessoa ter uma pessoa, né? É... Eu sou... A gente é todo mundo pobre, tá ligado? A gente é pobre. A verdade é essa, tá ligado? A gente não... Você beneficia de muita... Muitos prazeres da vida, tá ligado? Porque... Por exemplo, a pessoa tem que pagar aluguel, tem que pagar... Ela vai ter um console. Então a empresa vai lucrar com isso. Com um console que ela vai vender pra esse maluco, tá ligado? E... Brené, essa questão dos exclusivos... Mano... A Microsoft nem tanto. Mas, por exemplo, cara, você vai escolher um console da geração. Mano, qual que é o seu pré-requisito pra escolher entre Microsoft e Sony? É... Jogos. É jogos, tá ligado? Exclusivos. É basicamente isso. Ah, e o controle e tal é melhor. Mano, vai se fuder. Controle é controle. É uma bosta tudo, tá ligado? Então, mano... Você não vai deixar de comprar um bagulho só por causa do controle. Mano, você vai ver os jogos. Por exemplo, mano... Você é maluco em Good of War. Você vai comprar um Xbox, né, velho? Apesar do serviço do Xbox ser mil vezes melhor que o serviço da Sony. Aí tem outro. Então, varia muito. Mas, mano, você quer o Game Pass, tá ligado? Do Xbox. Porque o bagulho dá jogo de graça, tá ligado? Você paga 15 conto por mês. Não, mas você só vai pro Xbox, tá ligado? Não, não, não. Eu joguei. Mas veio bugado. Veio bugado demais. Um amigo meu, tá bom. Com 32 GB de RAM no PC dele. Só no menu, tá gastando 20. Mano, aí é foda. Olha os clubes de textura. Aí é foda mesmo. Um monte de coisa que veio bugado. Hoje tá show, né? É, então, hoje ele fala que hoje tá show. Mas, porra, 20. Ah, mano... Eu tenho 16 só, tá ligado? Mas na máquina rodou suave. Não zerei, né? Porque agora... Ainda mais que agora eu vou zerar pelo PS4, né? Se eu for... Quando eu for rejogar. Na minha opinião, o que mais compensa hoje em questão de console é comprar um Xbox Series S, né, Brenner? Isso. Porque, mano... Você não vai perder muita coisa, não. Em comparação com o X, tá ligado? A não ser que tenha uma TV 4K lá, brabou, né, mano? Mas, mano, mesmo assim... Você compra o Xbox Series S e assina a... Ninguém me pensa. Mano... Já era. Em comparação com o que você gastaria no Playstation 5 comprar os jogos, cara, é muito mais barato, velho. É, é o novo da Xbox. Só que ele é mais simplesinho. Só que é da nova geração, tá ligado? Comparado ao do X. É, o X, ele, tipo, ele roda... 8K, tal, 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 ele tem uma potência maior. Só que é o mesmo, só que é o mesmo console. É o mesmo console, só que o S roda... O S roda bem, só que o X roda muito melhor. É isso, tá ligado? Então, pra você que não quer gastar muito, quer gastar dinheiro tranquilo, tá ligado? Mano... Por mim, se eu fosse comprar, eu faria isso, tá ligado? Apesar de eu gostar muito do Playstation 5. Então, se eu fosse comprar um serviço, um console novo, seria o PS5. Eu ia comprar um PC e ia meter emulador. Foda-se. Eu ia comprar um PS5 porque eu quero jogar o Demon's Souls. Por isso que eu compraria. Não, se eu também faria o mesmo, velho. O Demon's Souls lá tá muito bonito. Ah, o Demon's Souls também tava na lista lá, Brené, né? Mas você fala se eu tivesse dinheiro, né, Pedro? É, se eu tivesse dinheiro, com certeza. Eu tô falando o que é mais perto da gente comprar hoje. Tá ligado? Se eu tivesse dinheiro, com certeza eu comprava o Playstation 5 também. Mas custo-benefício, o Series S é muito melhor, né? Muito superior. É, eu tô atrás de um PS2 só pra tirar uma brisa. Jogaram Black, Tony Hawk e Pro Skater 4. Homem-Aranha, Wolverine, God of War. Isso. É tudo isso. Mas, então, tem os novos, né? The Last of Us, né, Brené? É, mano. The Last of Us. Só que nessa fase dá pra pegar um PS4 também, tá ligado? Aham. Não, é uma questão exclusiva, né? Sim, sim. Por questão de exclusivo, sim. Eu tô viajando aqui, então. Eu tinha pegado o The Last of Us no PS3, meu. Você bugou com 80, 86%. Depois disso, nunca mais joguei, né? Eu comecei a jogar, achei uma bosta e parei. Muito parado, viu? Eu não gosto de jogar parado. Ah, aquilo é um jogão, velho. Mas é muito parado, tipo, vai, anda, certo? Ah, mano, mas é porque o jogo, ele... O foco dele é outra parada, né? Mano, só uma pessoa que tá acostumada com os dois. Brené é tipo, tá ligado? Você zerou o The Last of Us, Brené, né? Zerei, pô. Você chorou na parte que o Joel cai e fura as costas? Mano, não. Eu sou muito duro, tá ligado? Mas realmente é triste. Nossa, que ela sendo lá, puta merda, velho. Mano, o foda é que eu sou muito duro, tá ligado? Tanto que o The Last of Us 2, eu não vi nada ainda, porque eu quero jogar. Beleza, Anderson, vai lá, meu querido. O jogo lançou faz quase dois anos, aí eu não vi nada ainda, porque eu quero jogar. Eu só tenho que terminar meu Bloodborne, velho. Ai, droga! Eu esqueci disso. Puta merda. Aí eu caguei no pau. Tanto que o jogador ainda viu no grupo do Rato, no meu Discord, também não vi nada no jogo. Eu comprei o seu gameplay, seria do caralho. Vamos, vamos, vamos sim, claro. Eu quero pra caralho jogar ele, mas primeiro a gente vai zerar um. A gente vai jogar esse aqui. Terminar o God of War 3. Aí a gente vai terminar o... Vamos terminar o... Caralho, o The Last of Us 1. Aí a gente vai pro outro God of War. E depois a gente vai pro... O The Last of Us 2. Mas realmente é do caralho, mano. O The Last of Us é, mano, maravilhoso. Nossa senhora. Em questões de história do The Last of Us é... Mano, magnífico. A única parada aqui... É porque eu tô viciado em Monster Hunter, né, mano? Essa que é a parada, tá ligado? É que eu sou viciado nessa merda, mano. Ah, então... Se for pra mim jogar qualquer coisa... E me chamarem pra jogar Monster Hunter, que eu tô esperando o Mickey enxamar... Eu vou jogar Monster Hunter, tá ligado? Eu vou ficar daqui a jogar... Mano! Na minha cama, minhas健iões... A mesmaструкuldade eu vou 생각을 lá. Eu faço esse vídeo já pra jogar Monster Hunter. Então, colocar isso